O Senhor me conduziu a trazer uma palavra para a família hoje e me disse para a minha esposa, se o Senhor não mudar, eu vou trazer, não é? E eu quero falar um pouco sobre isso, sobre princípios de família, sobre uma estrutura familiar, de uma família saudável, porque na verdade, queridos, uma igreja, Deus instituiu família e instituiu igreja, são instituições divinas, e na verdade uma depende da outra, porque a igreja depende da família, só existe uma igreja porque existe família, e uma igreja saudável, ela é resultado de famílias saudáveis. Então, eu não posso ter expectativa de pastorear uma igreja saudável, se as famílias que congregam nesta igreja não forem famílias saudáveis. Eu não estou falando de famílias perfeitas, porque nós estamos caminhando para a maturidade, para a perfeição, e isso vai acontecer só no arrebatamento. Mas nós precisamos caminhar rumo a esse nível de maturidade maior, andando de uma forma saudável nessa terra, no que diz respeito ao contexto familiar. E falar de família envolve muitos assuntos, eu não vou poder abordar todos aqui, eu quero tratar sobre alguns, e talvez você diga, não, mas eu sou solteiro, vou ter que ouvir sobre família, fique tranquilo, vai ter algo para você também. Nós vamos abordar todos os assuntos aqui, um pouco de cada. Mas envolve falar sobre casamento, sobre relacionamento de pais e filhos, e tantos outros assuntos. Mas eu quero começar falando, usando como exemplo, a própria família da qual Jesus veio. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, em Mateus capítulo 1. Vamos aprender um pouquinho. Da base familiar a qual Jesus veio. Eu estou acostumado com o microfone auricular, que eu chego a largar o outro, né? Mateus capítulo 1, versículo 18 e 19 Diz assim, Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, Estando Maria, sua mãe, desposada com José, desposada que é noiva, Estando Maria, sua mãe, noiva de José, ou com José, Sem que tivessem antes coabitado, ou seja, sem que antes tivessem tido relação sexual. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, e a palavra esposo aqui no grego, não é esposo como hoje, casado de papel passado. Aqui esposo significa noivo. A palavra aner significa noivo. Então, José, seu noivo, Sendo justo, E não a querendo infamar, Resolveu deixá-la secretamente. É um texto um tanto quanto intrigante, Porque Um homem que foi considerado justo, Como pode ele decidir abandoná-la no momento que ela mais precisava dele? Era o momento que Maria mais precisava. Ela estava grávida, Não era dele, mas ela Ela estava grávida. E ele decide abandonar uma mulher grávida, E a Bíblia ainda diz que ele era justo. Mas eu quero ler esse texto para você, Do versículo 19, na versão da Bíblia, a mensagem. Só o verso 19, vou ler para você. Vai ampliar a sua visão, vai trazer uma clareza maior. Diz o seguinte, O verso 19 desse texto, na versão da mensagem, diz assim, José Se sentiu envergonhado, Mas como era de espírito nobre, Na outra versão diz justo, Mas como era de espírito nobre, Resolveu tratar com descrição, De modo que Maria não passasse por humilhação pública. Olha só, Esse texto está dizendo, De uma forma mais clara, Que a decisão que José tomou, Foi uma decisão, De abandoná-la com o objetivo de protegê-la. Para que ela não fosse exposta a humilhação pública. Ou seja, Ele não tinha como intuito prejudicá-la, Ele tinha como intuito protegê-la. Eu queria que você entendesse que dentro desse contexto, Uma mulher estando grávida, Maria estava grávida. Ou seja, Ela estava grávida, E José não era o pai. A palavra de José, Era suficiente para provar, Que aquele filho não era dele. No contexto da época, Não tinha DNA. Se ele dissesse, Esse filho não é meu. Era suficiente, Não precisava nenhuma outra testemunha, Para provar, Que aquela mulher, Tinha adulterado. E ela seria apedrejada, Ela ia sofrer uma morte por apedrejamento. Porque ela, Teve uma relação com alguém, Que não era o seu noivo. Na verdade não era nem casado ainda. Então se ele, Se ele condenasse ela, Ou seja, Se ele, Simplesmente dissesse que o filho não era dele, Ela seria apedrejada. Agora, Ele escolheu sofrer o dano, Deixando ela de forma secreta, E ele, Ele colocou em jogo, O seu próprio caráter, Diante das pessoas, Porque, Ele seria considerado, Como um transgressor da lei, Porque, A mesma lei que dizia, Que uma mulher, Que tivesse engravidado, De um outro homem, Que não o seu marido, Ela iria morrer apedrejada, A mesma lei também dizia, Que um homem, Que engravidasse, Uma virgem, Ou tivesse uma relação sexual, Apenas com uma virgem, E a abandonasse, Ele seria apedrejado, Até a morte. Então, Quando ele decide, Sair, Abandoná-la, Ele está tirando, A culpa de sobre ela, E assumindo a culpa, Sobre ele, Porque no contexto da época, Ele assumiu a culpa, Fugindo, Ele fugiu, E deixou a mulher grávida, Ele deve ser morto, Por apedrejamento, A lei dizia isso, Então, A atitude de José, Ela foi, Foi muito mais, Protetiva, Do que qualquer outra coisa, Agora, Eu quero lembrar a você, Que até esse momento, O anjo, Ainda não havia aparecido, Para ele, O anjo, Não havia aparecido, E dito que, Que aquele filho, Era gerado do Espírito Santo, José ainda não havia sonhado, Então, Queridos, Isso me mostra, Que José, De fato, Ele era um homem de caráter, A ponto de preferir, Sofrer o dano, De sofrer a vergonha, Simplesmente, Para proteger uma mulher, Que estava grávida, E que essa gravidez, Não era dele, Olha só, Só um homem de caráter, Ou de caráter, Nobre, Seria capaz, De colocar a sua própria vida, Em risco, Para proteger a sua esposa, Eu quero contextualizar, Para a nossa realidade, Hoje, Somente um homem, De caráter nobre, Um homem de verdade, Ele seria capaz, De sofrer o dano, Sobre a vida dele, Para proteger a sua esposa, Olha só, Queridos, Considerando, Essa realidade aqui, Trazendo para o nosso contexto, Um marido, Ele foi levantado, Para proteger a sua esposa, Esse é o papel do marido, Ele foi levantado, Para proteger, E não para bater nela, Posso ouvir um amém? O marido, Foi levantado, Para essa função, Para proteger, E não para bater, E muito menos, Para fazer da sua esposa, Uma serviçal, Uma doméstica, Olha só, Queridos, Existem maridos, Que vão para o casamento, E acham que adquiriram um combo, Nós temos um plano de internet, Lá em casa, Mas eu fui obrigado, A pegar um telefone, Que eu não uso, Está até desligado, Porque ficam ligando, Toda hora, Errado, Engano, A gente não usa, Mas é mais barato, Ter do que não ter, Porque faz parte do pacote, Tem um, TV a cabo, Que só pega, Uns canais ruins, Mas é um combo, A gente foi forçado, A pegar, Por causa do preço, Mas tem marido, Que vai para o casamento, Achando que, Junto com a esposa, Vai vir uma cozinheira, E uma empregada doméstica, Ele não, Ele não apenas, Ele está casando, Com uma mulher, Que vai ser a sua esposa, Ele está, Junto com isso, Contratando uma faxineira, Contratando alguém, Que vai botar a comida na mesa, E não, E muitos, Não estão preocupados, Com o bem estar dela, E vou dizer uma coisa, Para você, Eu fui um desses aí, Eu não estou falando coisas, Para julgar homens aqui, O negócio vai arrochar, Para tudo que é lado, Mas pense, Num cabra safada, Era eu, Hoje eu estou menos safado, A minha esposa disse, Graças a Deus, Por Jesus, Jesus faz a obra mesmo, Mas sabe, Queridos, Olha só, No verso 20, Ou 24, Desse texto que nós lemos, Eu não vou ler com você agora, Mas, O anjo aparece a José, E diz que aquele, Aquele filho que estava no ventre dela, Era gerado do Espírito, E José, Ele, Ele fez exatamente, Como o anjo lhe ordenou, Lhe orientou, E ele recebe Maria, Como esposa, Ou seja, Ele teve um sonho espiritual, O anjo falou com ele, E ele recebe, Maria como esposa, Debaixo de uma instrução, Daquele anjo, Agora, Veja bem, José, Ele só fez, O que o anjo ordenou, Porque ele era um homem, Que considerava, Coisas espirituais, Ele não ia receber, A instrução de um anjo, E acatar, A instrução de um anjo, Se ele não fosse, Um homem espiritual, Maria era uma mulher, Bem-aventurada, Bendita, És tu entre as mulheres, Ela era uma mulher espiritual, Ela era uma mulher, Tão temente a Deus, Que foi escolhida, Para, Gerar o filho de Deus, Mas José, Ele era um homem, Tão espiritual, Que considerou, Uma asneira, Como que sendo verdade, Porque, Imagina, Imagina você homem, Noivo, Sua noiva, Parece buchuda, Você fica, Tilintando, Aí você sonha, E um anjo diz para você, Não, É meu, Eu gerei, É que muitas vezes, Nós queremos, Fazer uma fantasia, Com a Bíblia, Mas se coloca, Naquela condição, Um homem, Que tinha sua noiva, Sem ter tido, Relação sexual com ela, Se encontrava grávida, Ele desejou, Deixá-la, Para protegê-la, Mostrando que era, De caráter nobre, Veio um anjo, Dizem, Não deixe, Case com ela, Porque o que está nela, Foi eu que gerei, Ele decide obedecer, As instruções do anjo, Isso me prova, Que ele era um homem, Temente a Deus, Amém, Amém, Isso me prova, Que a fé, Era algo comum, Nos dois, Nela, E nele, Ou seja, O julgo, Era igual, E porque o julgo, Era igual, Eles puderam ter acordo, Em uma situação, Tão crítica como essa, Que eles, Era uma situação, Extremamente crítica, Uma mulher grávida, Sem ter tido, Relação sexual, Até porque eram noivos, Não eram nem casados ainda, Mas uma situação, Tão crítica como essa, Ela só pode ser resolvida, Porque, Ela era uma mulher de fé, E ele era um homem de fé, Ambos eram tementes a Deus, O julgo era igual, E puderam então, Resolver essa situação, No julgo desigual, O que é julgo desigual, O julgo desigual, É um, Crê, Em Deus, Tem fé em Jesus Cristo, E outro não tem, No julgo desigual, Um, Ele vai ter a mente, Influenciada pela palavra, E o outro não, Um, Vai ter a mente, Renovada pela palavra, Como está em Romanos 12, 2, E o outro não, E a Bíblia diz, Que é impossível, Haver acordo, Em duas pessoas, Que pensam diferentes, Como andarão dois juntos, Se não houver acordo, Amós capítulo 3, Versículo 3, Diz isso, Como podem andar juntos, Dois que não há acordo, Agora, Julgo é uma canga, E, Aqui fica fácil, Falar sobre isso, Porque a gente está, Num contexto, De uma cidade grande, Mas com muita cultura, De roça ainda, Basta você, Andar 3 quilômetros, Você está na roça, Você é capaz de ver isso, Mas julgo é uma canga, E quem, Foi criado, Dentro dessa, Origem, Vamos dizer assim, Sabe que, Quando há uma junta, De bois, Que vão puxar uma carroça, Ou vão lavrar, Na lavoura, Normalmente, Eles escolhem, Dois bois, Do mesmo tamanho, Para que ambos, Façam a mesma força, Mas se porventura, Vão lavrar, Numa ladeira, Normalmente, Eles colocam, O boi maior, Embaixo, E o boi menor, Em cima, Não é assim? Essa é a ordem, Agora, Se existe um boi maior, E um boi menor, Quando eles estão andando juntos, Certamente, O boi maior, Vai fazer a maior força, E o boi menor, Vai ser quase, Levado na carona, Julgo desigual, Na Bíblia, Significa um crente, Habitado pelo Espírito Santo, Fortalecido, Pela força do Senhor, E do outro lado, Um não crente, Enfraquecido, Pegando carona, Na fé do outro, E pensando, Diferente do que o outro, Um querendo ir para a igreja, E o outro, Querendo assistir Faustão, Nem sei se existe, Ainda Faustão, É só um exemplo, Os pensamentos, São diferentes, As intenções, São diferentes, Aquele que é crente, Vai querer se manter puro, Aquele que não é crente, Vai querer viver no pecado, É por isso, Que é impossível, Andar os dois juntos, Se não há acordo, E sabe queridos, Eu sei que, Existe uma, Uma conversa, Que diz, Não, Eu vou lá no mundo, Porque eu vou ganhar para Jesus, E vou trazer para a igreja, Vou dizer para você, Não venha com essa conversa mole, Que não pega, Se você vir conversar isso comigo, Você vai sair com um quente, Dois fervem, Não, Não vai não, Que eu não vou bater em você, Mas isso é conversa mole, Isso não funciona, São raríssimos os casos, Onde um crente, Vai namorar com alguém do mundo, E aquela pessoa se converte, E vem para dentro da igreja, Na maioria dos casos, Aquele que é do mundo, Ele leva o crente, Para fora da igreja, E acaba desviando o crente, Dos caminhos do Senhor, Por quê? Porque o pecado, Sutilmente acedia, Diz a palavra, Sabe queridos, Como era o noivado, Naquela época, É claro que nós não vamos pegar o padrão, Daquela época, E estabelecer como padrão hoje, Porque os tempos mudaram, As formas mudaram, Mas os princípios não, As formas mudam, Mas princípios não mudam, Princípios não mudam, Princípios não se vendem, Princípios são inegociáveis, E eles permanecem os mesmos, As formas mudam, E os princípios não, Olha só, O noivado, Naquela época, Ele, Ele não podia, Uma vez que, Ele era efetivado, Ele não podia mais ser desfeito, Porque havia uma carta, Era uma carta, Quase, Como hoje, É a, É a, O certidão de casamento, Tinha o peso de um casamento, Ou seja, Uma vez que noivou, Era feito um contrato, Um contrato, Um contrato que dizia, Que aquela noiva, Agora tinha alguém, E aquele noivo, Também tinha alguém, E aquele contrato, Não poderia ser desfeito, Em hipótese alguma, Era um contrato, Tinha um peso, Muito grande, Tinha praticamente, O mesmo nível, De compromisso, De um casamento, E marcava, O início, De um, De um tempo de preparo, O noivado, Marcava o início, De uma nova fase, Uma fase de preparo, E tinha um propósito, Bem definido, Noivado, Era o início, De um tempo de preparo, Para o, Casamento, Agora, Olha só, O noivado, Era algo considerado, Tão sério, Mas tão sério, Que, Uma vez que o homem, Assinasse o contrato, De noivado, Com uma moça, Ele era, Dispensado das guerras, Ele não participava, Mais de guerra, Até consumar o casamento, Até ele ir para o casamento, De fato, Ele estava liberado, Das guerras, Agora, A minha pergunta é, Você sabe, Que naquele contexto, Nesse contexto, Que eu estou falando, Daquela época, Havia muitas guerras, Muitas batalhas, Eram travadas, Muitas lutas, Eram travadas, A Bíblia está recheada, De relatos, De batalhas, De lutas, E de guerras, Que aconteciam, Naquela época, A minha pergunta é, Num momento, De tantas guerras, E tantas lutas, Será que alguém, Seria dispensado, Da batalha, Por tanto tempo, Será que ele, Seria dispensado, De ir para a guerra, Por tanto tempo, Num momento, De tanta necessidade, De ter homens, Preparados para a batalha, É claro que não, Isso me prova o que, Isso me mostra, Que o noivado, Não se alongava, Por anos, Ele era dispensado, Das batalhas, Por quê? Porque, Certamente, Havia um tempo, Que não era tão extenso, Entre o noivado, E o casamento, E por isso, Ele era liberado, Olha só queridos, O que isso tem a ver, Com a nossa realidade hoje? Eu me lembro, Alguns anos atrás, Eu falando com um moço, Não é daqui não, Faz anos, Em outro lugar, E ele estava, Há cinco anos, Namorando com uma moça, E ele, Foi para Belo Horizonte, Ele não morava lá, Foi para lá, Todo feliz, E eu tinha liberdade com ele, Sentou na minha sala, Fizemos seminário junto, Cabra ainda conhecia a palavra, E eu perguntei, Como estava, O seu noivado, O seu relacionamento, Está ótimo, Está uma benção, Quanto tempo faz? Cinco anos, Eu olhei para ele, E você, Quando é que você vai criar vergonha na cara? Quando você vai parar, De ficar enrolando essa moça, Lembra que ela não é carretel, Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? É que se lá, Naquela época, O homem era dispensado das batalhas, Quando ele noivava, Para que ele pudesse se preparar, Para o casamento, Isso mostra que não havia tanto tempo assim, Isso me mostra, Que nos dias de hoje, Um homem que enrola, Uma moça para casar, Por cinco anos, Seis anos, Sete anos, Imagina o quanto ele vai enrolar, Depois do casamento, Se antes do casamento, Está agindo de forma, Tão desplicente, Tão desregrada, Imagina o que vai acontecer depois, Sabe queridos, Uma mulher, Ela nunca vai se sentir segura, Ao lado de um homem, Que fica empurrando as coisas com a barriga, E uma mulher, Para uma mulher, Segurança vale mais do que beleza, E mais do que dinheiro, É ou não é verdade? Segurança vale mais do que dinheiro, Segurança vale mais do que beleza, Você pode ser o cara mais sarado, E mais safado, Tem muito cara sarado e safado, Vem de se organizar para ir para o casamento, Fica lá na academia, Não tenho nada contra a academia, Eu tenho contra e fica enrolando, E uma mulher, Ela precisa de segurança, Mais do que seu dinheiro, Mais do que a sua beleza, Sabe queridos, Olha só, O noivo, Mesmo com o contrato, Tão sério como era na época, Que era quase considerado, Como um contrato de casamento, Mesmo com um contrato tão sério, Ele não levava a noiva para casa, Ele não levava a noiva para sua casa, Para transar com ela, Para ter relação sexual com ela, Ela ficava na casa do pai, Ele tinha um contrato tão sério, Que estava garantido, Que ela ia casar, Mas mesmo assim, Ele não levava ela para casa, Ou seja, Aquele tempo, Era o tempo onde ele ia criar uma estrutura mínima, Para o casamento, Era o tempo de preparo, É o tempo onde ele ia se preparar, O tempo de construir uma casa, Um tempo de garantir o sustento, Um tempo de preparo, Para algo que viria depois, Que era a consolidação, Do casamento, Olha só, Hoje nós vemos jovens querendo namorar, Sem ao menos ter um emprego, Nem estão desempregados, Nunca trabalharam na vida, E estão querendo namorar, Porque tem idade, Aí, Se quiser sair com a moça, Para tomar uma casquinha, No McDonald's, De dois reais, Tem que pedir dinheiro para o pai, Pai, Eu quero levar a minha namorada, Para tomar uma casquinha, Sabe o que é isso? Isso é meninice, O mínimo, O mínimo que deve ter, É condições de caminhar, Para um casamento, Para que possa dar segurança, Para a sua noiva, Ou para a sua futura esposa, Sabe queridos, Eu vou dizer algo para você, Pai, Você tem que ficar ligado, Nessas coisas, Porque senão, Você vai ter que sustentar, Seus filhos, Depois do casamento, Fica ligado nessas coisas, Você começa dando dois reais, Para comprar uma casquinha agora, Aí o safado do seu filho, Casa, Porque quem age com isso, É safadeza, Minha esposa está com o olho desse tamanho, Mas é safadeza, Eu não vou torcer a palavra não, Aí você dá dois reais, Para uma casquinha agora, Depois você dá cinquenta, Para levar na gringa, Comer um X, Aí o cara vai para um casamento, Aí diz, Pai, O meu gás acabou, Se é comigo, Se o Lucas me ligar, Dizendo que o gás acabou, Rapaz, Vai fazer fogo de lenha, Pode se preparar, Camila casou, Entregou a chave da casa, Família dela é o Lucas, Ela é minha parente mais próxima, Não deixou de ser família, É minha filha, É filha, E almoçou na minha casa, Hoje fiz um churras para ela, Mas não passa disso, Vai dando corda, E você vai ver onde vai dar isso, Daqui uns dias, Sabe o que vai acontecer? Se você der corda, Seu filho, Sua filha vai para um casamento, E quando você for para o supermercado, Para fazer o seu rancho, A sua compra, Você vai ter que fazer duas, Uma para você, E uma para ele, Então fica ligado nessas coisas, Quando a Bíblia diz, Deixará o homem, Pai e mãe, E se unirá, A sua mulher, Está falando aqui, De se deixar, No sentido geográfico, Que é geográfico, Não pode ser tão perto, Que vai de pantufa, E nem tão longe, Que tem que pegar um avião, Mas é bom deixar, Alguns quarteirões, É de Deus, É um deixar geográfico, É um deixar financeiro, Eu já falei sobre isso agora, É um deixar financeiro, E também é um deixar emocional, Deixará o homem, Pai e mãe, Geograficamente, Financeiramente, E emocionalmente, Para que ele possa se unir, A sua mulher, E vice-versa, Agora, Veja bem, Existe uma cultura, Que cada estado é diferente, O Ricardo e o Fernando, Estão aí? Estão lá, Está lá o Ricardo, O Fernando está, Onde? Está na sala das crianças, E ele vai testificar, O que eu estou dizendo, Lá em Salvador, Tem a cultura da laje, O pai constrói a casa, Faz uma laje, O filho casa, Constrói, Faz outra laje, Aí o outro filho casa, Constrói em cima da laje, Do outro filho, E parece um puleiro, Desculpa com todo o perdão, Tomara que essa mensagem, Ninguém de Salvador ouça, Mas é assim, É a cultura da laje, Mas aqui, Ei, Vocês aí de Salvador, Que estão escutando essa mensagem, Eu amo vocês, Vocês são uma benção, Eles vão escutar, Porque eles escutam, Meus alunos lá escutam, Eles se escutam, Muitos outros lugares, Mas nós temos uma cultura Muito parecida aqui, É a cultura do puxado, Lá faz laje, Aqui faz puxado, Puxadinho, Para morar do lado, Para morar no lote, No porão, Essa é uma cultura Que veio direto Das mais profundas trevas, A cultura do céu, Não é essa, A cultura do céu, É diferente, E o que rege a nossa cultura, Não é a cultura da terra, É a cultura do céu, Então, Essa é a cultura da laje, A cultura do puxadinho, Isso não é de Deus, E morar na casa dos pais, Ei, Eu nem vou entrar nesse assunto, Porque é pior ainda, Imagina, O cabra casa, Vai morar na casa dos pais, Se você é uma dessas pessoas, Que está aqui, Graças a Deus, Que eu não sei quem é, Você só, Dá um sorriso, Olha para frente, Está tudo certo, Ninguém sabe que é você, Sabe querido, Se, Ir para um casamento, Sem, Sem ter nem como pagar, Um, Um aluguel, De um barraco, É porque não está pronto, Para o casamento, Quem quer ir para um casamento, Sem no mínimo, Ter como pagar, Um aluguel de um barraco, De 400 reais, Lá, No fundão da cidade, Nem que seja, Para ter sua privacidade, Não tem, Então não casa, Não está pronto ainda, Naquela época, O noivo, Não ficava indo e voltando, Na casa da noiva, Ele assinava o contrato de noivado, E ele ia preparar, Preparar a casa, Se preparar financeiramente, Uma estrutura mínima, Para o casamento, E então ele voltava, Para buscar a noiva, Quando tudo já estivesse pronto, E então ele consumava o casamento, Eu não estou dizendo, Que alguém hoje, Está noivou, E tem que ficar separado, Um do outro, Mas hoje, Nós estamos caminhando, Graças a Deus, Que a cultura da igreja, Deve ser diferente, Mas o normal é, Um dormir na casa do outro, Por qualquer motivo, Noivou, Agora um pode dormir, Na casa do outro, O Lucas está aqui, Nunca dormi na minha casa não, E quando eu fazia, Ele já sabia, E com a Júlia vai ser a mesma coisa, Agora tem dois, Ele aprendeu comigo, Eu pego no pé dele, Mas eu gosto desse cabo, É um cabo, Gente boa, Honesto, Homem de Deus, Sabe queridos, Aí vem aquelas desculpas, Ah, Ficou tarde demais, Chama um táxi, Uber, Estamos na época do Uber agora, Chama o Uber, Ah mãe, Eu não tenho dinheiro para o táxi, Nem para o Uber, Então como é que é casar? Como que quer namorar, Se o cabo não tem, 20 pila, Para pagar um Uber, E quer namorar para casar? Foge que é laço, Aleluia, Sabe queridos, Esse negócio de namorado, Ficar dormindo na casa da namorada, E vice-versa, Isso é laço do diabo, É bem isso mesmo, É laço do diabo, E você pai, Tome cuidado com essas coisas, Que a sua casa não é motel, Não fique facilitando a ação de Satanás, Tem pai que facilita a ação do Satanás, Satanás, Vou dar uma facilitada das coisas, Para ti aqui, Não, Isso não faz parte da nossa realidade, Tomemos cuidado com essas coisas, Porque a Bíblia diz que nós devemos, Fugir da aparência do mal, É tão interessante, Que a Bíblia diz que é para enfrentar o diabo, Resistir ao diabo, E ele fugirá de vós, A Bíblia manda, Resistir ao diabo, Enfrentar o diabo, E fugir da aparência do mal, Está dizendo que a aparência do mal, É pior do que o diabo, Você foge daquilo que te causa um dano, E enfrenta aquilo que você pode vencer, Então não fica brincando com o pecado, Porque quem brinca com fogo, Acaba se queimando, É um dito, Popular, Mas tem muita verdade nele, Sabe querido, O problema dos relacionamentos modernos, É uma facilidade de um controlar o outro, Agora estamos na época do WhatsApp, Está descendo o elevador, Deu o horário de ir embora, O que está fazendo? Entrei no carro, Já chegou? Está abrindo a porta, E agora o que você está fazendo? Estou comendo um roscovo, Roscovo é comida tcheca, Arroz com ovo, E agora o que você está fazendo? Estou no trono, E o tempo vai passando, E aquela, Eu vou dizer algo para você aqui, Se alguém consegue controlar você, Por telefone, Imagina depois do casamento, Se você se deixa ser controlado, Antes do casamento, Por um aplicativo de celular, Imagina quando essa pessoa, Que está tentando te controlar, Estiver dormindo na sua cama, Sabe queridos, Nós precisamos avaliar essas coisas, Porque isso é traços, De pessoas que tem uma personalidade, Manipuladora e controladora, E eu não sei quanto a você, Mas eu não quero casar com ninguém, Que me controle, Até porque eu já casei, Mas eu não gostaria, De casar alguém que fosse controladora, Então nós precisamos observar, Essas coisas antes, Alguém já disse, Antes de casar, Abra o olho, Depois de casar, Fecha o olho, E quem falou, Falou certo, Abra o olho antes, Porque de fato queridos, Esses traços, Eles podem ser identificados, Sabe queridos, Nós temos uma orientação, Como igreja aqui, E orientação não é obrigação, Você entende isso? Orientação é uma coisa, Obrigação é outra, E a nossa orientação como igreja, É namoro só após os 18 anos, É uma orientação, Eu quero que vocês saibam disso, Pais, No que depender de nós, A nossa orientação como pastores, Dessa igreja, Todos os nossos pastores auxiliares, Estão na mesma visão, Pastores de jovens, Temos aqui, Dois novos pastores, Que estão sendo levantados aqui, De casais, De adolescentes, Fique de pé, Aí, Alberto, Kelly, Lucas e Camila, Eles assumiram, A liderança dos adolescentes, Né, Estávamos, Rodrigo e Sint, São nossos pastores de jovens, E eles estavam coordenando, Jovens e adolescentes, E nós queríamos promover, Um pastoreio mais efetivo, Então, Rodrigo e Sint, Estão levantando mais, Três casais, Trazendo para perto, Para ajudar a pastorear, Os jovens, E levantamos, Dois novos casais, Que entraram no treinamento, Pastoral, Para pastorear, Os adolescentes, Lucas e Camila, Alberto e Kelly, Pode se assentar, E eu estou de olho neles, Porque nós queremos fazer algo bem feito, Então, É uma orientação, Não é uma obrigação, Por quê? Porque eu não posso baixar decréscito na igreja, Nós podemos orientar a igreja, E a nossa responsabilidade termina, Quando começa a sua, Agora, Veja bem, Por que é que essa orientação, É tão importante? Pelo simples fato, De que ela é mais protetiva, Do que punitiva, Orientar a casar, Depois de 18 anos, É protetiva, Casar, Não, A namorar depois de 18, É protetiva, E não punitiva, Por quê? Porque antes dos 18 anos, Os sentimentos, Eles estão confusos, Você que hoje já está casado, Lembra dos seus 18, De antes dos 18, Um dia eu gostava de vermelho, No outro dia de amarelo, Um dia eu gostava de moreno, No outro dia de branco, De alto ou de baixo, Sei lá, Ah, Esse é o meu amor da minha vida, No outro dia não era mais, Já era outro, Antes dos 18, Os sentimentos, Eles estão muito confusos, Tudo é muito instável, E na verdade, Queridos, Muitos ainda confundem, Paixonite com amor, Eu estou perdidamente apaixonado, Está nada, Está não, Não está, Você está enganado, É espírito de confusão, Vem cá que a gente olha, E expulsa, Agora, Não expulsa não, Porque isso é normal, Eu estou brincando, Estou tentando falar com graça, Para a faca ir entrando, Quando você vê, Já foi, Mas é normal da idade, Sabe, Eu fui pesquisar o período da adolescência, Porque tem cabra, Com 16 anos, Achando que é o cara, Adolescência vai dos 13 aos 19 anos, Esta é a idade, Que ainda é considerada a idade da adolescência, Nós estamos sendo bonzinhos, Para orientar após os 18, Ainda comemos um ano aqui, Não é? Agora, Veja, Veja bem, Como era então, Depois do casamento, Naquela época? O casamento, Ele era algo tão sério, Mas tão sério, Que, Depois do casamento, O moço que casou, Ele era liberado, De novo, Do serviço militar, Para mais um ano, Aí tinha uma data pré-estabelecida, Um ano, Ele era poupado, Do serviço militar, De ir para as guerras, Ele era poupado, De serviços pesados, Olha que interessante, Mas por quê? Para que ele pudesse viver intensamente, E desfrutar, Daquele momento único, Do início de um casamento, Deus, Ele tem, Ele tem esse cuidado, De trazer orientações, Esse cuidado, De viver a experiência, Do início de um casamento, De uma forma plena e intensa, Então o homem era liberado, De guerras, Porque imagina, Recém casado, O cara vai e morre, Ela fica viúva, Logo cedo, Liberado, Ele não fazia serviço pesado, Porque ele tinha que poupar energia, E gente que casa, Gasta energia, Sabe queridos, Foi dentro desse contexto aqui, Que Salomão escreveu algo, Bem interessante, Ele disse, Seja bendito o teu manancial, Alegra-te com a mulher, Da tua mocidade, Provérbio 5,18 diz isso, Eu não vou ler o restante, Porque o restante é picante, Até combinou, Melhor para um culto de casais, O restante é picante, Até combinou, Mas olha só, Provérbio 5,18 diz, Bendito, Seja bendito o teu manancial, Alegra-te com a mulher, Da tua mocidade, Manancial, Nada mais é do que uma fonte, E uma fonte, Que não é bem cuidada, Ela seca, Não sei se você sabe, Que uma fonte, Que não é cuidada, Vai secar, É por isso, Que no início de um casamento, Nós temos que cuidar bem da fonte, Para que ela continue dando água, Amém? Para bom entendedor, Meia palavra suficiente, Agora, Veja bem, Esse texto, Ele expressa o cuidado de Deus, Em instruir, Como deve ser o início de um casamento, Ou seja, Né? Esse cuidado de estabelecer um tempo inicial, Para que o novo casal, Pudesse desfrutar, Da intimidade, Do casamento, De uma forma mais plena, Né? Ou seja, Né? Deus sabe que intimidade, É fundamental, No relacionamento conjugal, Intimidade é de Deus, Eu estou falando intimidade, Porque aqui é um culto aberto, E vocês entendem, O que eu quero dizer, Intimidade, É algo que Deus promoveu, Sabe o que Ele diz, Na verdade, Intimidade fala de sexo, Vou rasgar um pouco mais o verbo aqui, E isso é bênção no casamento, Na verdade, Ele deve ser desfrutado, Como um presente de Deus, Dentro do casamento, E é por isso, Que lá em 1ª capítulo 7, 5 diz, Que nós não devemos, Privar o outro, Nem o homem deve privar a esposa, E nem a esposa deve privar o homem, E o texto ainda diz, Que depois do casamento, O corpo dela passa a ser dele, E o dele passa a ser dela, Não se privem, A não ser com um propósito único, De estarem, Por um determinado tempo orando, Mas, Assim que terminar esse período de oração, Volte logo, Para que Satanás não vos tente, Por causa da incontinência, Ou da abstinência, Ou seja, A intimidade do casal, Deixa o casamento blindado, Sabe queridos, Paulo, Ele alerta, Sabe, O motivo de não se privarem, Justamente, Para que você não seja tentado, O que isso significa? Significa que Satanás não tira folga, Satanás não tira, Ele não tem feriado, Ou seja, Se quando tudo está indo bem, Ele já está, Arquitetando coisas contra nós, Imagine quando não está bem, Então nós não vamos dar margem, Para ataques de Satanás, Vamos nos proteger, E sabe queridos, É normalmente, Quando o casal está em crise, Que Satanás apresenta as propostas, É impressionante isso, Talvez você olhe para mim, E ache que eu nunca discuti com a minha esposa, Eu discuti não uma, Várias, E todas as vezes, Gente, Vou confessar algo para vocês, Que os mais antigos da igreja, Já sabem, Houve épocas do meu casamento, Que eu ficava 15 dias bicudo, Sem conversar, Pense que menino imaturo, 15 dias de sequidão, E Satanás assediando, Apresentando propostas na rua, Apresentando propostas na fila, Eu nunca me esqueço, Um dia que nós estávamos brigados, E eu estava na fila do restaurante, Levando uma marmita para casa, E uma mulher, Puxando conversa comigo, E eu percebi na hora, Mas, A mulher não era Satanás, Mas Satanás estava influenciando ela, Ou seja, Porque um momento de crise, Estava estabelecido, Satanás, Ele tratou de organizar, Uma proposta para assediar alguém, Para levar o pecado, Mas se o seu casamento está blindado, Ei, O diabo já perdeu, Amém queridos? Sabe, Eu quero dizer algo para você, A igreja está, Está cheia de mulher grávida aqui, Não é demais não, Deixa vir, Ah, vai ter mais, Vai ter mais, Em nome de Jesus, A igreja está cheia de mulher grávida, E é uma benção, E está cheia de mulheres, Com bebês pequenos também, Pensa em uma igreja, Que tem criança aqui gente, Esse dia eu fiquei apavorado, Encheu aqui em cima, No dia das crianças, Gente, Esse povo está praticando a palavra, Cresceu e multipliou, Enchei a igreja, Mas para você que está grávida, Grávidos, E para você que tem bebê pequeno, Lembra que o quarto do casal, Quando você vai apresentar, Ah, A sua casa para alguém, Você diz, Esse é o nosso quarto, É o quarto do casal, Diga, Quarto do casal, Quarto do casal, Quarto do casal não é berçário, É quarto do casal, Nada contra, A criança está lá nos primeiros meses, Aquele cuidado inicial, Quantos meses nós tiramos as meninas do nosso quarto? É, No máximo, Seis meses, É o limite, Porque essa criança vai crescer, Criança sente cheiro, Ela percebe coisas, Elas são inteligentes, E você pode causar muito mais dano, Do que benção, Aquilo que você pensa, Que está fazendo para proteger, E está causando um dano, E o dia que crescer um pouco mais, E você quiser tirar, Você vai gerar nela, Um sentimento de orfandade, É como se, O marido estivesse roubando, A mãe da criança, Então resolva isso logo, Acostume, Ah, Vai, Você já ouviu alguém, A fulaninha morreu, Morreu do que? De choro, Causa da morte, Choro, Você já viu isso? Não, Não existe isso, Vai chorar uma hora, Duas, Vai chorar tanto, Que vai cansar, E vai dormir de cansaço, Do choro, E vai ver que não funcionou, E daqui um pouco para, Com essas frescuras, Então fique atento, Você pai, Você mãe, O seu quarto não é berçário, Diga o meu quarto, Não é berçário, O seu quarto tem que ter chave, Passe chave no seu quarto, É seu quarto, Com a sua esposa, Seus filhos não tem o direito, De entrar sem bater no seu quarto, Eles tem direito, De mexer na geladeira, Eles tem direito, De fazer, Entrar em qualquer ambiente da casa, Mas no seu quarto, O seu filho tem que, Posso entrar? A gente está doutrinando a Júlia, Por mim, Sempre estava fechado, Gente, Eu quero sair pelado do banheiro, O pastor falou isso na igreja, Não acredito, Pois acredito, Falei, Eu não tenho vergonha de falar, Daquilo que Deus não teve vergonha de criar, E é melhor aprender dentro da igreja, A forma certa, Do que para a internet, Aprender errado, Amém queridos? Aleluia, Sabe queridos, Nós, Se nós, Pegarmos essas dicas, Nós vamos evitar muitos males, E nós vamos ganhar muito tempo, De aconselhamento, Que não vai ser necessário, Amém? É bem, Para nós, Eu estou aqui ganhando tempo, Eu sei que isso vai resolver muito problema, Amém? Então nós precisamos tomar a decisão, De seguir o padrão da palavra, Ou nós vamos ter problemas, Queridos, O foco dessa mensagem, É a família, Mas eu quero alcançar um pouco também, Os filhos aqui, Amém? Veja o que Paulo, Ele estabelece como padrão, Também para os filhos, Efésios capítulo 6, Abra lá, É importante falar dessas coisas, Porque você pode ser cheio de fé, E ter uma família desestruturada, E isso não vai ter muito proveito, Efésios capítulo 6, A partir do versículo 1, Até o 3, Diz assim, Vós filhos, Sejam obedientes, A vossos pais, No Senhor, Porque isto é justo, Honra, A teu pai, E a tua mãe, Que é o primeiro, Mandamento, Com promessa, E olha o que diz no versículo 3, O propósito pelo qual nós devemos, Andar em obediência, E em honra, Para com os nossos pais, O verso 3 diz, Para que te vá bem, E sejas de longa vida, Sobre a terra, O propósito da obediência, O propósito de uma vida de honra aos pais, É para que nós tenhamos uma vida, Bem sucedida, É para que nós possamos ter uma vida longa, Sobre a terra, Sabe o que este texto está dizendo? Está dizendo que, Filhos desobedientes morrem cedo, Eu sei que eu estou sendo duro aqui, Mas não é eu que estou duro, É a Bíblia que está dura, Vida longa sobre a terra, Está falando sobre longevidade, O que este texto está dizendo, Queridos, É que, Filhos que desobedecem, E não honram seus pais, Eles vão ter problemas, Eu conheço, Queridos, Alguns, Que desonraram seus pais, E após o casamento, Eles passaram anos, De péssimas colheitas, Andaram em desonra, Foram para o casamento, E não foi um mês, Foram anos, De péssima colheita, Arrumavam emprego, Era demitido, Arrumavam emprego, Trabalhavam um dia, Era despachado, E passou um ano, Dois, Dependendo de cesta básica, Dependendo dos pais, Para poder botar comida na mesa, Porquê? Colheita ruim, De uma semeadura ruim, Aqui diz, Para que te vá bem, O que é ir bem? É, É ter as coisas facilitadas por Deus, Só que Deus não quebra princípios, Deus, Ele trabalha por princípios, Nós não podemos esperar, Que Deus faça algo, Quando eu não dei para Ele, O caminho pelo qual, Ele vai fazer esse algo, E aqui está dizendo, Sejam obedientes, Honrem seus pais, Para que vocês possam ir bem em tudo, E tenham uma vida longa sobre a terra, Sabe que eles têm faltado temor, No coração dos filhos, Eu tenho visto filhos, Que tratam os pais, Como se os pais fossem empregados, Filhos que muitas vezes, Têm agido de uma forma, Tão arbitrária com os pais, Tão desonrosa com os pais, Que eles nem conseguem mensurar, O tipo de colheita, Que eles vão ter no futuro, E de fato, Têm faltado temor, Agora, Sabe que eles, Esse é o maior problema, Da falta de temor dos filhos, Vai ser gerado para eles mesmos, Eles estão garimpando um problema, Eles estão cultivando um problema, Eles estão regando um problema futuro, Andando em desonra, Andando em desobediência, Andando em insubmissão, Porque a Bíblia não errou, Quando escreveu isso, Essas palavras foram inspiradas, E a Bíblia diz que toda a palavra é inspirada por Deus, E tem o propósito de nos ensinar, Nos corrigir, Nos edificar, Nos instruir no caminho da justiça, Tem um propósito bem específico, Sabe queridos, Quando nós, Sabe, Nossos filhos de fato, Eles têm facilidades hoje, Que nós não tivemos, Eu me lembro da época, Que eu ia na escola, Eu tinha um quixute, Quem já teve quixute aqui? Nós chamávamos de Júlio Rosa, Quem tinha um Júlio Rosa, Era o cara, O Júlio Rosa era o radialista da época, O top, Ele era o mais conhecido da cidade, Eu morava em Passo Fundo na época, Era o Júlio Rosa, O radialista conhecido, Então quem tinha um quixute, Chamava de Júlio Rosa, Porque era o calçado mais conhecido dos meninos, Então a gente chamava de Júlio Rosa, Eu ganhei um Júlio Rosa, E eu me lembro que a gente chegava da escola, Passava um paninho úmido, Tirava a poeira, Guardava ele, E era aquele um o ano inteiro, Até gastar aqueles bitelas, Daqueles negócios que tinha embaixo, E aí de não cuidar, E aí de chenelo para a escola, Me lembro que, Eu morava uns 3, 4 quilômetros da escola, Inverno, Quebrando geada, Quebrava as gramas, Frio, Chegava com as pernas todas molhadas, E passava todo o período da aula, Encarangado, O pessoal não vai saber o que é encarangado, Quem está escutando esse áudio encarangado, É congelado, Ficava encarangado, E eu me lembro que, A minha primeira mochila escolar, Era um saco de cristal açúcar, Passava álcool, Tirava as letras, E virava para baixo quando chovia, E a gente é feliz da vida, Hoje os nossos filhos, Se não tem o tênis de marca, Que eles querem, Eles não estão felizes, Esses dias eu estava, Esperando a Júlia na escola, Fui pagar a mensalidade dela, Olhei para o banco da escola, Tinha 5 meninos sentados, Cada um com um smartphone, E eu fico pensando, Onde estão os valores? Onde está a consciência dos pais, Que tem colocado na mão dos filhos, Uma arma? Porque isso é uma arma, Para uma criança, Que não sabe usar, Não tem maturidade para usar, Ela está com o mundo na sua mão, Você não tem o melhor tênis, Não está bom, Você não tem a melhor roupa, Não está bom, Aí o pai leva e busca na escola, Se atrasou 5 minutos, Porque pegou um trânsito, Ainda abre a porta, E diz, Por que demorou tanto? Eu estou falando, Isso é a realidade da minha casa, Minha filha faz isso comigo, E ela está aqui, E ela está sendo corrigida, Com essa palavra, Se você reclamar de novo, Eu vou colocar você dentro da van, E você vai ter que esperar meia hora, Nossos filhos, Eles têm facilidades que nós não tivemos, Mas nós tivemos princípios, Que eles não estão tendo hoje, Eu me lembro, A minha mãe olhava para mim, Ela olhava de canto de olho, Eu tinha um raio X, Do que ela queria dizer, Mas hoje os filhos perderam o respeito, Perderam o respeito pelos pais, Fala uma, Fala duas, Fala três, Fala quatro, Fala dez, Parece que está falando com a parede, Não há retorno, E muitos ainda, Além de perderem o respeito, Acham que seus pais são empregados, Reclamam porque, Não tem a roupa que querem ter, Ou porque a roupa que queriam usar, Está lá na túlia de roupa suja, Sabe de uma coisa, Um adolescente tem que aprender a lavar suas roupas, Minha esposa tem que ensinar a Júlia, Ele dá na máquina, Já sabe, Lavar a roupa dela, Precisa fazer isso, Eu fico chateado, Quando vejo essas coisas, Sabe queridos, É triste muitas vezes, Ver um filho questionando, Até para levar um lixo, Tirar um lixo do banheiro, Levar um lixo lá no container, Coisas tão pequenas, Eu me lembro que na minha época, É claro que nós não podemos reproduzir, É costume dos pais mais antigos, Na minha época, Sabemos que os tempos mudaram, Mas princípios não, A minha mãe tinha doze canteiros, No quintal da casa, Quatro, Quatro e quatro, E sabe quem cuidava? Era eu, Um menino, Tinha seis, sete anos na época, Quem fazia toda a horta, Era eu, Ela ia lá, E ainda dizia, Eu quero esse pé de alface, Quero aquilo, Ela escolhia, E eu ia fazer a feira no quintal, Hoje nossos filhos, Botam o pé de alface, Pedem para lavar, Ficam murmurando, Reclamando, Para lavar um pé de alface, Sabe o que isso diz? Honra, Insubmissão, Falta de respeito, E péssimas colheitas futuras, Sabe querido? Essas atitudes, Elas se tornam empecilho, Para uma vida longa, Para uma vida bem sucedida, E é por isso, Que nós precisamos construir a nossa casa, Ou construir a nossa família, Baseada, Na palavra de Deus, Aqui está a rocha, Construir a nossa família sobre a rocha, É construir a nossa família, Baseada no que a Bíblia diz, Abra sua Bíblia aí, Em Mateus capítulo 7, Nós já estamos finalizando, Mas eu quero ainda trazer uns textos para você, Os adolescentes ficam se cutucando, Quando falam essas coisas, Fica tranquilo, Por enquanto você vai cutucando, Você vai crescer, Eu vou arrochar mais, Aleluia, Você abriu em Mateus capítulo 7, Versículo 24 ao 27, Diz o seguinte, Todo aquele pois que, Ouve estas minhas palavras, E as põe em prática, Para um pouquinho, Olha para cá, Perceba que ele está falando, De dois grupos de pessoas aqui, Um grupo de pessoas, Que ouve e pratica, Tiago diz, Sejam ouvintes praticantes da palavra, Não somente ouvintes, Porque aqueles que são só ouvintes, Enganam-se a si mesmos, Tiago diz isso, Sejam ouvintes praticantes, Aqui está dizendo que, Todo aquele que ouve as minhas palavras, E as põe em prática, Será comparado a um homem prudente, Que edificou a casa, Sobre a rocha, Aqui casa, Não está falando de casa, No sentido, É uma analogia, De construir a família, Construir a vida, Sobre a rocha, Que é Jesus Cristo, Versículo 25, Diz, E desceu a chuva, Correram as torrentes, Sopraram os ventos, E bateram com ímpeto, Contra aquela casa, Contudo, Não caiu, Porquê que não caiu? Porque estava afundada, Sobre a rocha, Versículo 26, Mas todo aquele que ouve as minhas palavras, E não as põe em prática, Será comparado a um homem insensato, Que edificou a sua casa, Construiu a sua família, Sobre a areia, E desceu a chuva, Correram as torrentes, Sopraram os ventos, E bateram com ímpeto, Contra aquela casa, E ela caiu, E grande foi a sua queda, Perceba que esse texto, Ele nos mostra o equilíbrio da palavra, Dificuldade vem sobre todos, Sobre crentes e não crentes, Sobre famílias, Que são praticantes da palavra, E famílias que não são praticantes da palavra, Que só apenas esquenta banco de igreja, A dificuldade vem para todos, Mas há uma diferença, Aqueles que são ouvintes, E praticam a palavra, A sua casa, Ela pode ser, Ela pode ser tocada, Por uma tempestade, Mas as janelas estarão fechadas, O teto vai estar firme, Ela vai estar consolidada, Sobre a palavra que é a rocha, E sabe o que vai acontecer? O temporal vai passar, E ela não vai cair, E ela permanecer de pé, Vai servir de testemunho, Agora, Quando diz, Grande é a ruína, Daqueles que não consideram a palavra, Significa que eles se tornarão vergonha, O que isso me mostra, Que tem muita família de crente, Que descredibiliza, O evangelho que professa, Porque está ruindo, Por falta de estrutura, Por falta de obediência, A princípios da palavra de Deus, Agora, Em qual dessas duas situações, Nós nos encontramos? Não me responda nada, É só para nós não pensarmos, Queridos, Isso falou muito comigo, Está cortando aqui, Está cortando aí, Mas em qual dessas situações, Nós nos encontramos, Como prudentes, Ou como insensatos? Porque prudentes, Constroem a sua casa, Sobre princípios de Deus, Insensatos, Constroem a sua casa, De acordo com o curso desse mundo, Aonde eu me encontro? Agora a Bíblia é muito clara, E diz que se nós formos prudentes, Lá em Isaías 61, 9, Diz que nós, Olha só o que diz aqui, Esta é a realidade das famílias, Que constroem a sua casa, Sobre a rocha, Ou sobre a palavra, Diz o seguinte, A sua posteridade, Será conhecida, Entre as nações, Seus descendentes, No meio dos povos, Todos quantos os virem, Os reconhecerão, Como família, Bendita, Do Senhor, Que texto glorioso é esse? As pessoas olharão, Para você, Para a sua casa, E dirão, Verdadeiramente, Esta é uma família, Bendita do Senhor, Tem servido, De modelo, De referência, Esta é uma família, Que é diferente, Do normal, Eu quero isso, Para a minha vida, Eu quero isso, Para a minha família, Eu reconheço, Que é algo diferente, Eu quero terminar, Esta mensagem, Com outro texto, Salmo 127, De 1 a 3, Diz o seguinte, Abre comigo aí, Salmo 127, De 1 a 3, Diz assim, Aleluia, 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 Se o Senhor, Não edificar a casa, A palavra casa, Aqui, Quando você vai pesquisar, O que significa, Não está falando de uma casa, Convencional, Com parede e teto, Aqui está falando de, Da própria vida, Como indivíduo, Mas também da família, Se o Senhor, Não edificar a vida, Ou se o Senhor, Não edificar a família, Em vão trabalho, Aqueles que a edificam, Eu me lembro, De um tempo, Da minha vida, Aqueles, Eu trabalhava 14 horas, Por dia, Saia de manhã, 6 horas da manhã, Eu já estava na rua, E chegava, Às vezes, 10 horas da noite, 11 horas da noite, Em casa, Era uma corrida, Desesperada, Atrás de dinheiro, Para edificar a minha casa, Afinal de contas, A minha família, Precisava de dinheiro, E eu trabalhava, Desesperadamente, Atrás do dinheiro, Para edificar a minha casa, E eu estava vendo, A minha família, Se esvair, Pelo meio dos meus dedos, Mas um dia, Eu compreendi a palavra, E eu entendi, Que se o Senhor, Não edificar, Eu estava trabalhando em vão, Aquilo era cansaço, Enfado, Entrava por um lado, Saia pelo outro, As coisas não funcionavam, Mas caiu a ficha, Eu sou do tempo do orelhão, Quem é do tempo do orelhão aqui? É só os velhos, Ainda tem orelhão? Ah, tem, De ficha, Só que a ficha não cai, Né? Agora, O cartão, Né? A ficha caia, Quando completava a ligação, Caiu, A ficha caiu, E eu entendi, Que aquilo era cansaço, E enfado para mim, E eu deixei, Senhor, Agora é contigo, Assume o comando, Eu vou continuar fazendo tudo, Mas, Debaixo do teu conselho, O texto continua e diz, Olha só, Se o Senhor não edificar a casa, Ou edificar a vida, Ou edificar a família, Em vão, Sabe o que é em vão? É sem sentido, Sem propósito, Em vão trabalham os que a edificam, Se o Senhor não guardar a cidade, A cidade tem a mesma proposta, De família, Ou de vida, Se o Senhor não guardar a família, Se o Senhor não guardar a sua vida, Em vão vigia o sentinela, Olha o que diz o verso 2, Inútil vos será, Levantar de madrugada, Repousar tarde, Comer o pão de dores, Pois ele supre, Aos seus amados, Enquanto dormem, Para um pouquinho, Olha para cá, Ele não está dizendo, Que é para você dormir, Que o dinheiro vai chegar na caixa do correio, Aqui está falando de você, Que ele supre aqueles que nele confiam, Aqueles que descansam em Deus, Aqueles que fazem a sua parte, Entendendo que Deus está fazendo a dele, Então não pega esse versículo, Não, Eu vou dormir, Porque Deus vai me suprir, Você vai morrer de fome, O texto continua e diz, Eis que os filhos, São a herança da parte do Senhor, Ou seja, Nossos filhos, Eles são mais de Deus, Do que nossos, Então não fique idolatrando os seus filhos, Porque eles não pertencem mais a você, Do que eles pertencem a Deus, E um dia eles sairão da sua casa, Então não inverta as coisas, Porque seus filhos, Não podem valer mais do que seu marido, Do que sua esposa, Eles vão, Seus filhos são uma benção, Herança do Senhor confiada a você, Para você cuidar, Mas eles vão crescer, Eles vão casar, Eles vão sair, E quem vai ficar do seu lado, Aguentando os seus punhos, Os seus arrotos, E, É quem dorme com você na sua cama, Mas, Olha só queridos, Esse texto último que nós lemos, Ele é tão importante, Porque ele diz, Ei, Se o Senhor não edificar, Eu queria que o pessoal da música subisse, Por favor, Mas ele vem dizendo, Se o Senhor não edificar a casa, Em vão estão trabalhando aqueles que edificam, Fique de pé nesse momento, Eu quero orar com você, Antes de encerrar esse culto, Porque ele está falando, Eu quero orar com você, Eu quero orar com você, Eu quero orar com você.